Amigos do Portal AJ124H, boa noite! Gente, a nossa entrevista saindo um pouco do horário combinado, porque a gente acabou de chegar da UPA, muita gente mandando mensagem para a gente, querendo notícia do professor Oscar e, claro, pelo fato de ser uma pessoa conhecida e pessoa de referência aqui na cidade, ex-vice-prefeita, ex-secretário de comunicação e uma pessoa querida. A gente teve cuidado de perto, sabe, a situação, graças a Deus, vocês já viram o vídeo anterior, ele está em deslocamento para a Teresina, né, em busca de melhores recursos. E vamos agora para a nossa entrevista de hoje. Hoje, esse é Anderson Castro, socorrista do SAMU, e a gente se aproximou mais depois dessa foto. Essa foto tem, creio que 5 ou 6 anos, sei lá, me foge a memória, mas é o seguinte. Ele prestou socorro a essa criança e a missão do socorrista encerra quando chega no hospital. Mas ele se preocupou em continuar com a criança no braço, a criança com o braço quebrado, e ele consolando a criança, e conversando e tudo mais, para que ela ficasse mais calma. Alguém tirou essa foto, essa foto viralizou, chegou até o JC de 4 horas, na época a gente fez uma matéria, e daí começou, ou aumentou a amizade com o Anderson Castro, que é o nosso entrevistado desta noite, de segunda-feira, 24 de junho. Amigos do Portal, já estão sempre de 4 horas, estando aqui com o meu amigo Anderson, do SAMU, e de outras atividades. Ele não é exclusivo, não. Ele é um cara que não sei o que é. O que me fez, o que me aproximou do Anderson, e motivou esse bate-papo, foi uma imagem que me mandaram já há algum tempo, ele vai já contar essa história, de uma criança, ele ficou com a criança no braço, ele tinha suposto dessa criança, estava embalando a criança, a criança chorando muito, e ele acalmou da criança. Ou seja, a missão do SAMU estava cumprida quando ele deixou o nosso pau, mas o Anderson foi além. Esse é só um dos casos onde ele procura ir além da obrigação. Mas como esse caso envolve criança, vamos saber da criança. Anderson, onde foi a sua infância, como foi, de onde você é? Passa aí, vamos fazer um flashback aí na sua história. Nossa, historiano, natural historiano, filho de Terezinha, de Jesus, Carníbo de Castro, filho de Adalmar, Soares Porto. Minha infância, JC, foi toda no centro de Floriano, ao lado da Telemark, antiga Telepisa, sou descendente de árabe, né, e a gente veio para Floriano, e aí foi se enraizando a família, onde a gente, o nosso polo, nossa central dos Carníbe, dos Castro, é ao lado da Telepisa, a residência dos Carníbe, centro de Floriano. Bom, dá para você perceber que hoje o local é diferente, nós estamos na Nortista Confecções, eu vou agradecer bem-vindo Zezinho aqui, que está com a gente. Tudo bom, meu amigo? Maravilha, né? Tô com vontade. Obrigado, meu irmão. Estamos aqui na Nortista, no setor de calçados, para conversar com esse rapaz que literalmente tem os pés no chão. Bom, e a infância toda aqui em Floriano, quando você era criança, você já sonhava com essa vida de... Eu vou me chamar de aventura, porque na realidade é uma verdadeira aventura, viver na batalha salvando a vida de pessoas. O seu ingresso nessa atividade foi por acaso? Então, sempre, sempre mexer com vida, mexer com alguém, aquele sonho de criança de salvar, de querer ser super-homem, super-herói. E aí, logo ao término do ensino médio, comecei a estudar para entrar em alguma academia militar, estudei para a ESA, nunca deu certo, passei sargento, fui tentar ser bombeiro. Bombeiro é resgate, é vida, né? E aí não deu certo, e graças a Deus deu certo para a socorrista do SAMU. O tanto almejei, lutei, e hoje me sinto muito feliz com a profissão, a cada dia me aperfeiçoando mais, amando o próximo, tem que amar, tem que gostar de vida, tem que gostar de raça, tem que gostar de sangue, tem que gostar de trauma. O SAMU é vida, é o que eu pedi a Deus, acho que estou feliz na minha profissão. O socorrista do SAMU, a missão dele é tirar a pessoa do local do risco e levar para o local seguro, que no caso é um hospital. Mas a gente sabe que às vezes vocês chegam, já é tarde, a pessoa já não tem mais o que ser feito em relação à vida, porque a vida já foi perdida. E creio que também acontece, de você ainda começar o trabalho de salvamento, e durante o trabalho a pessoa não resistir e falecer, ou na ambulância, ou seja, como for. Como é, para uma pessoa que gosta tanto de vida e de pessoas como você, um momento como esse? Bom, já está assim, para a gente é uma simples ocorrência, né? Porque tem que ter essa parte psicológica do profissional, é bem alta, a intensidade é alta de um acidente, de um capotamento, quando ela parte a partir de duas vítimas e em diante, e a gente não pode medir esforços para poder salvar. Primeiro, a segurança da equipe em si, e depois o salvamento independente da gravidade, da complexidade do acidente. E hoje eu posso falar, quando a gente perdeu o questionamento do senhor, vou dar um exemplo de uma ocorrência. Então, criança de oito dias nascido, criança com alguma abertura cardíaca, algum problema clínico, né? Anderson, médico, avançada, unidade básica, unidade suposta avançada, teresina urgente. Fizemos uma transferência maravilha, chegou numa comunidade chamada Estaca Zero, a criança dá uma rebaixada e dá uma parada cardíaca, onde nós passamos 45 minutos reanimando, isso eram duas da manhã, e a gente cansou, foi revezando na reanimação, na ventilação, a criança não veio a óbito, só que o contato imediato com a mãe é que mais me doeu, de dizer que a gente tentou tudo, fiz de tudo, mas perdemos um bebê de poucos dias nascido, essa pra mim, na minha 15 anos de carreira, 15 anos de trabalhando com vida, foi a maior dor. Eu vim chorar a dor, eu ria depois, não pode chorar na hora, a gente tem que ser bem profissional, e me doeu muito essa parte ali, foi uma perda que eu não queria perder aquela criança. Eu já sei dizer pra mãe, né, que o pior aconteceu. Sim, isso já é com o médico, né, quando ele me avisou que eu chamei a mãe, eu levei a mãe pra 30 metros da viatura pra não ver o procedimento, caso nós perdêsse a criança, né. E em seguida ele chamou o IFE, e ela segurou, né. Eu vim embora com a criança, vim pra Floriano, nessa transferência, e cada choro, cada grito na viatura, cada dor, doía na gente, né, porque a gente tem que ser um ponto duro, mas às vezes a gente, não, não, quando vem Floriano, cortei a ambulância, fui fazer minha oração e chorei muito, também. Olha, existe o profissional, o homem preparado psicologicamente, a pessoa que abraçou a missão sabendo das dificuldades e tudo, mas antes de todos esses seres, tem o ser humano Anderson. Depois de 24 horas no plantão, precisa ver que esses plantões muito agitados, quando você chega em casa, que vira somente o Anderson, vai ser só o ser humano Anderson, e fica respingando na mente, na memória, as ocorrências registradas durante o plantão? Sim, fica porque a gente fica na torcida, né. Tipo, posso dizer que agora nós passamos pelos meios de maio, o nome do maio ao ano é Maio Amarelo em Prevenções de Acidentes de Trânsito. E aqui na nossa cidade, foi o maior mês com acidentes de trânsito, né. Então, fizemos muitas ocorrências de trânsito, e foi um mês que eu chegava em casa, como o senhor está falando, cheguei em casa, eu tinha que refletir. Então, se a gente fez aquela ocorrência, deixou a nossa vítima, nosso paciente no hospital, e ali já é um atendimento secundário, a gente torce muito, ora muito em casa, ao final do plantão, deitado, descansando, e pede a Deus que siga com aquela vítima, que a gente já fez o atendimento inicial, o desresgatar, né, independente do trauma, fratura, escoriação, o Floriano tem muita queda de moto, muito acidente de moto, e aí a gente fica, além de torcer, né, não custa nada fazer uma oração para aquela tal vítima venha a ficar em vida. Com cafézinho? Sim. Me diga o seguinte, Anderson, na condição de Florianense, e atendendo os moradores da sua cidade, deve acontecer com frequência você chegar numa ocorrência grave, e a pessoa envolvida, se alguém, algum amigo, alguma pessoa próxima, alguma pessoa que você conheça no dia a dia, pesa quando a situação é essa, você tenta salvar não um paciente, mais um amigo de infância, ou até alguém ligado à sua família? Sim, já teve, sim, colega, nossos profissionais, que a gente foi fazer um atendimento, e era um parente bem próximo, de um grau próximo, né. Eu posso lembrar um dos acidentes, que eram três pessoas em um caminhão, o motorista perdeu o controle, em uma BR zona urbana, veio a capotar, e ele ficou por baixo do caminhão, e teve um rompimento da cervical, ou seja, ele foi a óbito na hora. Quando a gente foi procurar as vítimas, a colega viu o irmão, né, aí foi o que a gente faz. Aquele atendimento passa para um outro profissional, nós recolhemos a profissional, que é ter um parente próximo, para resguardar ela, porque o atendimento não vai sair bem quando mexe com o emocional. Os dois colegas ficaram lá, e a gente pediu para que ela voltasse para a base, para poder avisar, comunicar à família, né, mas já teve, sim, é triste, né, mas a gente tem que ser profissional, independente do grau do parente, às vezes é alguém tão próximo, né, que os nossos colegas, um ajuda o outro a salvar aquela pessoa querida da sua família. O SAMU também é chamado para interferir situações de pessoas com transtorno mental, que é outra situação complicada, porque a pessoa com transtorno mental, ela está colocando em risco a vida dela, é claro, mas acima de tudo a vida dos outros, inclusive dos socorristas. Como é uma situação dessa aí? É uma das ocorrências, JC+, mas que requer muito do profissional, ou seja, eu tenho que ter um tom de voz com paciente psiquiátrico, hoje Floriano aumentou muito o número de pacientes psiquiátricos. As ocorrências com paciente psiquiátrico, onde a maioria das ocorrências, provavelmente 90%, nós pedimos apoio da Polícia Militar. A Polícia Militar, ela é organizada, ela tem diálogo, ela tem esse costume rotineiro em suas VTR, em seus plantões, de mexer com vários tipos de pessoas com problemas mentais, e quando chega ao fora do controle, que precisa de uma automedicação, então essa parte da segurança com a Polícia Militar, e a parte de medicação, e todo procedimento da ocorrência, já é com a gente. Floriano tem aumentado muito essa questão de paciente psiquiátrico. Não podemos aumentar a voz e nem baixar a voz demais. Nós temos que conquistar o paciente no emocional dele. Se a gente tentar conquistar, a gente ganha ocorrência, faz a medicação e leva para a unidade de pronto atendimento, ou até mesmo para alguma outra clínica, tipo o hospital de referência, o hospital regional Tiberonúmes. O Zezinho, agora há pouco, estava, antes da gente começar esse bate-papo, lembrando do tempo de futebol de vocês, né? Hoje, a tumba da sua época de futebol, o que é feito com esse menino? Tem algum com você no Sambu? Tem alguém que está no Sambu, mas no... Tipo assim, algum méxico que foi o menino com você, ou algum condutor, socorro, e sei lá, ok. Como é que está a tumba da sua época de menino, hoje no cenário floreanense? Bom, muitos foram embora, né? Muitos moram no município de André Salles, outros em Teresina. Mas aqui, todo mundo me conhece, a palavra amigo na minha vida, ela existe. Ela existe de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, independente da parte profissional do meu trabalho, ou na vida pessoal. A palavra amigo, ela é como se fosse benção. Então, amigo existe. E essa questão de bola, eu tive sorte, né? Joguei 12 campeonatos no estádio Tiberão no Amador, ganhei 7, perdi 5. Então, tem muita amizade da bola, a bola e Floriano, tem tudo a ver com a bola com a minha vida. No jogo da vida do SAMU, a perda de um paciente, ela é dolorosa, né? Como você falou agora há pouco. Dói, dói, dói muito. O que supera essa dor, quando a gente perde algum paciente, que a gente tira de uma serragem, de um chão, do asfalto, que é essa questão mais da parte de uma parada cardíaca, vem a reanimação, salva o paciente, leva para a HTN, em 24, 48 horas, esse paciente vem a óbito, a gente sente, né? Porque a gente faz um trabalho para que a vítima, o paciente, venha ser uma pessoa normal, volte a uma pessoa normal, mas vem a dor muito grande, mas a maior gratificação é quando a gente escuta essa palavra, obrigado, obrigado por salvar meu filho, obrigado por salvar minha irmã, meu pai, obrigado por tudo. Independente da criança, adulta, a gente faz com o maior carinho. Então, o zelo, já passei, o profissional só pode fazer até aqui. O conceito, a minha vida é assim, eu faço aqui, aqui, aqui e aqui. eu levo amor do recém-nascido ao 90 anos de idade. Pronto, foi exatamente o que originou esse nosso bate-papo. Aquele episódio da criança, na matéria, quando a gente for publicar no JC, a gente vai mostrar essa foto, vocês vão ver. Como foi aquele episódio, Anderson? Uma ocorrência simples, foi há muitos anos atrás. Discussamos de irmãozinho com irmãozinho, conjunto, Pedro Simplício, Floriano. Um veio empurrar o outro, e a calçada era muito alta, de dois metros de altura. Ele veio a cair, fraturou o braço. A família fica nervosa, porque eu vejo o braço desconectado, e aí você pensa logo, quebrou, 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 meu Deus, meu Deus. Chamaram o SAMU, fizemos uma chegada rápida, uma resposta rápida, onde, rapidamente, a gente já acalma o paciente para fazer o procedimento de mobilização do osso, do braço por inteiro, para saber se tinha fraturado, de quantas fraturas, né? Foi uma queda alta. E, de repente, fui para o hospital, o regional estiveram no Nunes, e eu ficava acalmando ele, né? E aí eu disse para ele que eu ia dar uma bola para ele. Vou te dar uma bola, vou te dar uma bola, vamos conversar. Ele perguntou o meu nome, falei o nome dele. Criança de seis anos de idade, sete anos, aproximadamente. É onde uma colega universitária bateu essa foto dessa cena, jogou na rede social, no Instagram nacional, e o nome do Instagram é Razões para Acreditar. E esse Instagram, ele rodou o Brasil e o mundo, saiu fora do Brasil também. E eu fiquei muito agradecido. Agradeci ela, só fui saber com... Fui saber pelo grupo de WhatsApp do JC 24 horas. Na hora que a gente viu essa foto, com certeza a gente já transformou numa matéria, né? Que realmente foi algo muito interessante, porque a gente sempre gosta de pessoas que vão além, que saem da caixinha, como eu vou dizer, vão além da sua obrigação e buscam fazer um pouco mais. E falou aí, chegada rápida no episódio dessa criança. E a gente sabe que vocês sempre chegam rápido, mas tem momentos que a quantidade de ocorrências são tão grandes que vocês têm que selecionar pelo nível de gravidade, mas quem está esperando não sabe dessa seleção e quer ser atendido primeiro e diante disso, às vezes reclamam. Somos quase não chegam, somo do que foi. Essa reclamação que, em relação a vocês, na minha opinião, ela é injusta. Não tem culpa quando chove de ocorrência uma coisa ou outra. Não deixa de ser uma forma de ingratidão, eu posso dizer até assim, de incomprensão das pessoas. Como é que você recebe esse tipo de reclamação, esse tipo de crítica, sabendo do seu esforço e do esforço dos seus companheiros para chegar o mais rápido possível? A gente pede compreensão ao solicitante da ocorrência, a quem liga para o 192. Esse pessoal do SAMU, nós, o pessoal todo graduado, são os melhores profissionais que eu já trabalhei, pessoal de alto, gariva, uma graduação alta. quer dizer, a minha função é essa, mas as graduações dos colegas são bem amplas, e eles sabem se sair quando vem uma demora de uma gestação. Hoje o SAMU, a gente, a básica, a regulação nacional, nós cuidamos em pacientes clínicos, traumáticos, obstétricos, pediátricos e clínicos. essa é a função do SAMU em relação a 70 mil habitantes, só que o Ariano tem 100 mil. A gente trabalha com uma região de 100 mil habitantes. Hoje nós não temos uma visão de 70 mil habitantes. Então, assim, perdão, desculpa, a culpa não é nossa, a central demorou para passar a ocorrência, para fugir, porque se for, já perdemos bebê, perdemos criança, era para chegar no parto, a demora da comunicação da central, a gente chega, a criança já tinha nascido. Então, essa demora veio da comunicação do solicitante com a central, e aí a central se demorar para passar a ocorrência para a base de cloriano, a gente chega um pouco atrasado. A gente sabe também o seguinte, vocês correm para salvar a vida e colocam ali vocês no risco, né? A questão da viatura que pode ter algum problema. Você já passou por algum risco grave de vida na tentativa de salvar outros? Não, graças a Deus, tem outros estados, outras cidades, já perdemos colegas, já morreram em acidente, para salvar o próximo, capotaram veículos, bateram em veículos, já tiveram colisões, a ambulância colidiu em carro, perdemos outros colegas, já atropelaram pessoas da nossa equipe, para estar em salvamento, vítima no asfalto, vem um outro carro e atropelou um colega, isso tem no Brasil, todo o Brasil é recheado de SAMU, mas aqui em Floriano, essa questão de incidente com a gente, da equipe, a gente é muito focado na segurança da equipe em relação quando tem principalmente fio elétrico, acidente com fio elétrico, energia elétrica, a gente tem, toma muito cuidado, eu principalmente, eu gosto de andar sempre com algo cortante, para cortar um cinto de segurança, dependente da gravidade do capotamento de um veículo, colisão, e também ando com pé de cabra, são pé de cabra porque você estoura as portas do carro, para resgatar a vítima que está presa na ferragem, quando é um acidente de alta complexidade. Geralmente, situações assim, de acordo com o tempo, se o tempo permitir, é acionado o pessoal de corpo de bombeiro da mesma forma que em problema que envolve a eletricidade a equipe de energia e também no caso psiquiátrico ou pessoas feridas por arma, a polícia militar. Como é que está, na sua opinião, a sintonia do SAMU com essas instituições que são parceiras nesses momentos difíceis? Aqui em Floriano, eu não posso responder para o Floriano, mas Picos e Parnaíba podem ter algum outro tipo de visão, a gente é um diálogo só, são regimados hoje pela BR 343, 230, são várias ramificações e uma PI, se eu não me engano, PI 140. Então, assim, a parceria com a PRF ela é tranquila, o que eles precisam a gente resolve, porque eles não fazem atendimento, mas a gente é preparado para salvar. Também essa parte de resgate, o corpo bombeiro agora recebeu três viaturas novas, eu acho que o pessoal não vai adiantar você ter excelentes componentes profissionais e não ter a estrutura ideal para salvar, para resgatar, então hoje eles estão um pouco mais recheados e a Polícia Militar é um outro parceiro também, 24 horas, ele dá toda a segurança quando a gente faz essas ocorrências psiquiátricas, de uma alta complexidade, onde o paciente está muito fora de si, a gente vai muito pelo corpo. um paciente alterado, um problema com transtorno metais e ainda por cima, corpo físico forte, complica e a gente só faz com o apoio da Polícia Militar. Eu imagino, eu imagino. Agora, aí aquele garoto 15, 16 anos que acha bonito o trabalho de vocês e tem vontade de ser um socorrista, a sua mensagem para essa pessoa, vale a pena insistir esse sonho? Sim, sim, vale a pena, o bombeiro é muito visado e hoje nós, a gente é parabenizado por muitas pessoas em Floriano por fazer um trabalho que quando a sirene está acionada, o giroplex ligado, sai da frente que tem alguém precisando de socorro e hoje as pessoas jovens falam que quer um dia ser socorrista do SAMU, independente da função, ser técnico de enfermagem, médico, condutor socorrista ou enfermeiro. O leque está aberto, estudar, estudar, estudar. Muito bem, passada a dica. Você já teve situação de pessoas feridas, vamos dizer aqui por arma de fogo, e chegar no momento que a ocorrência ainda está em andamento, tipo assim, o ferido, o causador do ferimento ainda está na área e tudo, que já é um outro risco de vida, né? é a segurança física de vocês que está em jogo. Já, 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 já teve confrontos policiais, né? Polícia versus e é acionado o SAMU para salvar a vítima. Mas eu peço sempre que os policiais fiquem em torno, né? Alerta em relação à ocorrência, porque nós estamos em cima de uma vítima, né? E aí ninguém sabe, né? Eu acho que a segurança para a gente, quando a gente vai fazer um tipo de atendimento desse, tem que ser cem por cento. Nunca a gente entra meio termo, ou cem por cento, ou a gente não vai. Quando você está num momento de lazer, numa praça, num restaurante, num momento de descontração, você está cem por cento Anderson e percebe um jovem numa moto, empilhando pneu, ou sei lá, num carro em alta velocidade, ou seja, você vê alguém buscando formas de dar o trabalho para o SAMU. O que você passa na sua mente? Dá vontade de se chamar o cara, rapaz, vem aqui. O que é que passa na sua mente na hora dessa? Já para ser muito complexo, nós somos imperfeitos, nós somos seres humanos de altos e baixos, né? Mas, quando eu vejo essa, independente da idade, você andar sem capacete em alta velocidade, ou até em um veículo no qual você está duplo ou triplo a velocidade que pede a via, então a gente fica pensando, é tristeza, porque quando teve seis acidentes graves e dois óbitos nesse último mês de maio, a gente viu que precisa um pouco mais de atenção, né? De órgãos ligados ao trânsito, mais organização, mais planfetagem, mais alerta, mais parcerias, e a gente fica triste quando vê um jovem sem capacete passando numa via pública onde ele pode causar um acidente a qualquer forma, tanto com ele como para outro. Vamos aproveitar aqui a oportunidade que eu sei que muitos jovens acompanham a gente e muitos deles gostam dessas aventuras. Vamos mandar mensagem para essa turminha que ainda está meio sem juízo? Sim, sim. Jovens de 14 a 20 anos, por favor, usem capacete, clipem os seus capacetes. o melhor amigo, o seu melhor amigo não é a sua moto, é o seu capacete. Use capacete, velocidade moderada, que você vai ser, vai ter uma boa vida para frente sem nenhum tipo de trauma. Olha, e no seu momento, nas suas horas de lazer, qual é a sua, a sua, o seu lazer preferido? ficar em casa, na TV, o que é? Assistir futebol, jogar futebol com os amigos. Jogar uma balinha? Jogar uma balinha. Futebol máster na ABB agora, está tendo e a gente fica, vou no Estádio Tiberão, assiste futebol, ontem foi grande partida aqui no município de dois clubes, e aí eu assisti, joga futebol, fazer a caminhada. Mas no futebol, ainda participa de campeonatos ou só mesmo para suar a camisa? Não, máster, máster na ABB está valendo, lá, lá, ali, lá, lá, quarentão, na ABB do amigo Carlos Irã, e futebol, quando dá a nossa idade, o nosso fôlego, a gente joga, porque não dá para disputar com essa meninada nova, não. E dentro do seu nível de idade, como é que estão aí em termos de troféus, como é que estão as vitórias? Está bem, está bem, já foi ano passado mesmo com a idade um pouco elevada, o melhor defensor dos quarenta, de dois mil e vinte e três. Eu quero que você fale de dois momentos do SAMU. Você falou da perda da criança que foi um momento muito forte. Se esse tivesse sido o momento mais forte, aí você me fala só o outro, então. Qual o momento que para você foi mais difícil, em termos de tristeza, e o oposto? O que lhe deixou mais feliz em termos de ocorrência, assim, nesses quinze anos que você tem? Bom, JC, eu vou, eu entrei no SAMU no dia primeiro de abril de dois mil e seis, coordenada pela senhora enfermeira doutora hoje, Adéliana Castro, coordenador dos médicos senhor doutor Demes, médico, e de lá para cá eu fiz uma jura, né, que eu quero, que eu pedi a Deus, e desse período todo, né, ou provavelmente cada profissional, cada amigo que sabe que eu estou falando, acho que eu já fiz umas quatro mil, quatro mil e trezentas ocorrências, mas eu levo amor a todas as ocorrências, de uma, se eu tiver mais dez mil para frente, eu vou ser seu melhor amigo, eu vou fazer tudo para você, pelo seu filho, pelo seu pai, pelo idoso, eu gosto de levar amor, carinho para as pessoas, mas o que me doeu em termos desses quinze anos, foi um acidente, balão do Paracati, chamado, BR-343 ligada com a 230, que vai sentido Terezinha, aonde uma senhora perdeu o controle do carro, veio, o carro estancou na BR, limitado, ela ia sentido Terezinha, e veio uma carreta e colidiu, né, e eu com a colega, que é a senhora Paula, enfermeira, a gente fez uma chegada rápida, para você ver, a PRF é bem próximo do balão, eu cheguei primeiro do que a PRF, primeiro do que o bombeiro, e primeiro do que a minha outra viatura, a unidade avançada, quando eu estava na unidade básica, eu tive que quebrar as portas do carro, quebrei porta-mala, quebrei, primeiro eu resgatei a criança de 14 anos, prechei, a segunda de 13 anos, prechei, colocamos na maca e prancha, modelizamos para a cervical, a colega ficou fazendo curativo, tinha muito corte, e aí eu fui tentar tirar a mãe, né, a mãe, a unidade avançada chega e tiro a mãe, quando eu fui tirar o filho de 11 anos, a orelha dele caiu nas minhas mãos, né, muito corte, muito sangue, e eu dizia, pai, me dê força para tirar essas crianças daqui, e eu consegui tirar a criança, me doeu muito, porque era muito sangue, e tirei, e o pai ficou preso, então pedi ajuda a corpo de bombeiros, os colegas chegaram em seguida, usaram o alicate mecânico, hidráulico, tiramos o pai, e infelizmente, eu fui abraçado por três crianças, mas eu perdi a mãe com 24 horas no hospital Tibero Nunes, e o pai morreu em Teresina com 48 horas, mas as três crianças foram me abraçar, e disseram obrigado, homem de azul. E aquele momento, assim, que você achava que estava tudo perdido, e Deus, como sempre, coloca a mão, e a pessoa consegue uma verdadeira ressurreição, aquela situação que você acha que está perdido? Sim, sim, tem uma que foi para a rede nacional, foi para a rede estadual, um rapaz que capotou um veículo na rua Padre Show, próximo ao do candário, que é de família, conhecida, e aí nós pegamos eles e, sei, aí de repente, todo mundo, o trauma foi tão forte na cabeça que nós, a gente pensou que estava perdido, né, fizemos transferência, Teresina, aquela coisa toda, e, aérea, chamou aéreo, aí, vamos mandar de avião, se eu não me engano, a gente mandou de avião, ele estava inconsciente, em coma, na UTI, entubado, e teve reação com 30 dias depois, alguns dias depois, que todo mundo não esperava, e fizeram 93 lives, com muita gente, nas lives, em oração, eu sei que, esse rapaz hoje é uma pessoa normal, ele acordou, e, e hoje é um, um, uma pessoa normal, graças a Deus, ele está bem. Um exemplo de ressurreição entre nós, né, além da de Cristo, muito bonito, meia hora de um bate-papo, mais do que saudável, a história que tirar meia hora desse homem aqui, é uma raridade, viu, quero lhe agradecer, pelo seu tempo com a gente, parabenizar pela sua história, sim, e que Deus permita que a gente possa ouvir, outras histórias tão difíceis, mas, por final, tão belas, como essas que você contou aqui pra gente. Claro, os momentos tristes, é porque se tudo fosse beleza no trabalho dele, a gente não tivesse nem sentido essa entrevista, eu tenho que falar da beleza e da dureza, e foi meia hora de conversa, meu amigo, muito obrigado, cara, você é, sou seu fã, viu? É, a gente que agradece, ao público, ao portal, a toda, 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 todo o segmento ligado ao portal OJC, porque são várias páginas, são vários, são vários amigos, são vários parceiros, e a gente tá com essa, a simplicidade sempre, é, pra ajudar o próximo, independente da, da gravidade, da complexidade, da idade, é, a gente vai até você, é a melhor forma de cuidar. Nós estamos aqui com o nosso amigo Anderson, é, integrante da equipe do SAMU, falando, como dizia minha saudosa mãe, dos altos e baixos, da função. A vocês que nos acompanham, nesse horário de sempre, às oito da noite, muito obrigado, aliás, em qualquer horário, mas nesse especial, a gente tem a oportunidade, de falar da história de vida, de pessoas, que fazem parte, do dia a dia de Floriano, que fazem, o dia a dia dessa cidade, e que tem coisas, que muita gente não sabe, mas desse bate-papo, a gente termina sabendo. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, o portal já está sempre, de quatro horas, com você. Pronto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.